Recentemente teve uma discussão nas redes sociais que acabou chamando mais atenção do que eu imaginava Que foi entre dois campeões do peso pesado, um do boxe e outro do MMA Tyson Fury, campeão peso pesado da WBC e John Jones, campeão peso pesado do UFC E tudo começou por causa de um comentário do Joe Rogan durante o seu podcast Onde ele estava discutindo sobre o que aconteceria se um lutador de MMA e um lutador de boxe se enfrentassem em um combate livre E aí, como exemplo, o Joe Rogan citou o seguinte Se John Jones e Tyson Fury fossem trancados num quarto e tivessem que lutar pra sair dali Ele disse que tinha certeza absoluta que o Tyson Fury não sairia com vida daquele quarto Resumindo, o lutador mais completo e mais especializado em inúmeras artes marciais Que utilizam tanto técnicas de trocação como técnicas de grappling Venceria o especialista em apenas uma arte marcial E isso, na verdade, é bem lógico As chances de um boxeador vencer um lutador de MMA em uma luta de MMA ou em uma luta livre são mínimas Recentemente, naquela minha outra rede social que começa com tique, outra palavra toque Não posso falar o nome completo aqui pra não perder alcance Eu publiquei um vídeo sobre a luta entre James Toney, multicampeão mundial de boxe, que enfrentou o Randy Kutur no UFC Naquele que eu considero o primeiro grande crossover entre boxe e MMA Nesse caso, um lutador de boxe partindo para o MMA E a luta durou um pouco mais de dois minutos O Randy Kutur botou pra baixo, aplicou um Ground and Pound e depois finalizou com o Katagatami E no fim das contas, o James Toney mal conseguiu tocar no Randy Kutur É um papo bem lógico, e eu acredito que se tivesse uma luta de boxe entre os dois O James Toney ia dominar completamente o Randy Kutur Eu só acho que a luta não ia ser tão rápida assim quanto foi do boxeador transicionando pro MMA Acontece que a maioria absoluta dos boxeadores não treinam grappling e nunca sequer levaram um chute na vida E quando você coloca esse cara pra enfrentar um lutador que pratica várias artes marciais Principalmente o grappling, jiu-jitsu, soa até injusto É bem mais injusto do que fazer o contrário, colocar um lutador de MMA pra lutar boxe Até porque o lutador de MMA tem uma noção maior de trocação de boxe do que o lutador de boxe tem de grappling Então o Joe Rogan tá certo no argumento dele, mas o Tyson Fury não engoliu O campeão da WBC ficou furioso e foi até as redes sociais pra esculachar o Joe Rogan Dizendo que não há um homem nascido de sua mãe que poderia vencê-lo E aí no meio desse incêndio chegou Jonathan Dwight Jones com um balde de gasolina E respondeu o seguinte pro Fury E aí Tyson, parece que o Joe tocou na ferida Eu admito, não há ninguém que possa vencer você dentro de um ringue agora Mas não vamos deixar que isso confunda do que aconteceria se você pisasse no meu octógono Se você quer tirar a prova real, ligue para a Dana White e eu vou te ajudar E aí veio o Dana White trazendo mais dois baldes de gasolina pra esse incêndio E disse que se o Fury quiser fazer essa luta no UFC, é só falar E que ele marcaria imediatamente uma luta entre John Jones e Tyson Fury no UFC Ao meu ver, o Dana White soltou aquele famoso blefe Ele sabe que o Tyson Fury não vai aceitar essa luta no UFC Porque uma luta entre os dois no UFC ia acabar muito feio pro inglês Principalmente se tratando do John Jones Eu acredito que se essa luta chegasse a acontecer no UFC O John Jones nem ia buscar a finalização Eu acho que ele colocaria na própria cabeça a missão de fazer uma bagunça Realmente fazer parecer feio Eu acho que ele ia colocar o Tyson pra baixo e aplicar uma chuva de cotoveladas no Ground and Pound Buscando nocaute técnico Ia buscar deixar o campeão da WBC em um estado deplorável Todo cheio de cortes, sangrando e quase inconsciente Resumindo, eu acho que o John Jones não ia se segurar Ele ia dar o máximo de si pra fazer dessa luta uma humilhação E deixar claro que ele é o homem mais malvado do mundo Do Baddest Man on the Planet E isso ia acabar com um mito em volta do Tyson Fury E ia encerrar de vez a discussão de quem é o homem mais malvado do mundo Seria uma luta rentável? Seria, mas o Tyson Fury não tá desesperado por dinheiro Sem falar que mesmo recebendo uma bolsa enorme Essa luta teria um dano permanente na imagem do Tyson Fury e na imagem do Box Na verdade, a situação já tá ruim pro Fury Porque o Dana White fez a oferta sabendo que o campeão do Box iria recuar E com isso, quem sai da história pagando de fujão é o Tyson Fury O que acaba dando uma valorizada no UFC Fury escreveu o seguinte no Twitter depois da declaração do Dana White John Jones, você quer me enfrentar no octógono Mas eu não sou um lutador de MMA Eu sou um boxeador O melhor boxeador pra ser mais preciso Se quer me enfrentar, tem que ser no ringue Se querem me fazer lutar, precisa ser nas regras do boxe Eu não vou deitar e rolar no chão Gosto de ficar em pé e dar porrada Jones sentiu que o Fury tava recuando E ainda mandou essa no Twitter Só pra esclarecer, eu também acho que se tivesse uma luta de boxe entre Tyson Fury e John Jones Seria um verdadeiro massacre Principalmente porque o boxe, na minha opinião, é o ponto mais fraco do John Jones Eu não acho que ele tenha um boxe muito bom Até tem uma boa defesa Mas não trabalha muito com as mãos E lembrando, se tivesse uma luta entre os dois no MMA Eu tenho certeza que o Fury faria questão de ter alguma coisa no contrato Que forçasse o Jones a fazer uma luta de boxe na sequência E do jeito que ele é vaidoso com a sua imagem de maior da história, de lutador temido O John Jones não ia querer arriscar a ser amassado no ringue E ter essa cena eternizada pra sempre No fim das contas, parece que é melhor pra imagem dos dois manter essa dúvida no ar Mas confesso que seria engraçado O Francis Ngannou saiu do UFC pra tentar lutar com o Tyson Fury no boxe E aí no fim das contas o John Jones enfrentasse o Tyson Fury no UFC Seria o maior plot twist da história Mas enfim pessoal, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal Já ativando o sininho das notificações pra não perder o próximo conteúdo E é isso, muito obrigado por terem assistido E até a próxima E aí no fim das contas, deixa seu like, se inscreve no canal Obrigado.